Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje temos mais um vídeo sobre au pair. Dessa vez, fazendo aqui uma lista de coisas que você tem que fazer antes de sair do Brasil. Sim, a gente tá sempre empolgado na hora que a gente vai viajar, empolgado com o intercâmbio, pensando em como vai ser, querendo arrumar a mala o quanto antes, mas tem coisas mais sérias, mais da vida de adulto, que tem que ser feitas também, não tão divertidas, mas elas têm que ser feitas. Porque depois que você chegar aqui e você ver que você deveria ter feito, talvez pra você fazer daqui seja muito mais complicado. E claro, eu tô falando voltado pro au pair, mas as dicas daqui servem muito pra muitos outros intercâmbios ou qualquer outra coisa que você for fazer que você vai passar um tempo fora do país. Então, não é só pro au pair. Então, vamos começar. A primeira coisa na lista é procuração. Deixa uma procuração de planos poderes com alguém, né, em nome de alguém da sua confiança. E presta atenção e pesquisa, claro, se informa, porque algumas instituições talvez requeiram uma procuração específica. Se não me falem a memória, eu deixei uma pra minha mãe pro banco e uma pra plenos poderes no geral. Na época, eu acho que a moça do cartório que eu fui falou que o banco exigia uma procuração específica, ou exclusiva, ou mais direta, né, tipo, só pra eles. Então, eu acabei deixando duas procurações. Uma pro banco e uma pra faculdade, enfim, pra outras coisas no geral. Então, se informa, né, claro que vai depender da sua situação, o que você tá deixando pra trás, pra talvez ter que ser resolvido, enfim. Cada situação é uma situação. Então, se informa aí pra você deixar a procuração direitinho pras coisas que talvez precisam ser resolvidas enquanto você tá por aqui. A outra dica talvez seja um pouco arcaica, mas... Anota num papel, telefone de emergência da agência, telefone da imigração, telefone da host family, nome da host family, endereço da escola de treinamento, endereço da host family. Anotou tudo? Vai tirar a cópia ou anota de novo, deixa uma via com, sei lá, sua mãe, sua família, sua irmã, enfim, no Brasil, e traz a outra na mochila. Por que que eu tô falando isso? Primeiro, pra sua família ter, né, as coisas que você... Pra onde você tá indo, com quem você tá indo, enfim, eu deixei com a minha mãe. E a sua, porque vai que teu celular acaba a bateria. Imagina o BO de tu tá num país, tu ainda não ter ali encontrado a galera da agência, ou, sei lá, passou na imigração, mas precisa de alguém pra resolver o amor. Não sei, cara, não sei. Mas tenha essas coisas anotadas. Não recaia somente no celular, em eletrônicos, porque, né, eletrônicos people, eletrônicos de bateria acaba, e por aí vai. Então tenha essas coisinhas anotadas, e guarda ali no caderno, na carteira. A carteira é bom pra guardar essas coisas. Deixe uma cópia autenticada dos seus documentos com a sua família, né, afinal eles vão estar com a sua procuração. Acho bom também ter aí uma cópia autenticada dos documentos. Essa dica eu não sei se todo mundo vai conseguir fazer, né, mas quem puder fazer um cartão internacional de crédito para emergências, eu recomendo. E eu sei que, ah, Veronica, mas eu posso fazer um cartão aí, quando eu chegar aí. Pode, mas se der merda antes de você fazer o cartão. Né, sei lá, eu trouxe um, não cozei, eu realmente trouxe para emergência somente, graças a Deus não tive nenhuma emergência na época que eu precisei usar. Então, o cartão expirou, não cozei, tudo certo, sem problema nenhum, mas eu me senti segura trazendo. Então, quem puder, recomendo. A próxima é a dica, eu acho que eu já falei disso várias vezes no canal, falei no canal dos outros também, é estenda o seguro saúde da agência. Eu sei que a agência oferece o básico, eu não sei se a agência sempre lembra as meninas que eles têm um seguro estendido, mas se eles não falaram para você de uma opção de seguro que, de plano de saúde, né, de seguro de viagem, que englobe mais coisa, um upgrade, né, uma versão, uma opção talvez um pouco mais cara, mas que cubra mais coisa, que cubra um valor maior de conta de hospital, pergunte. Se você não sabe, eu desisti do intercâmbio de AuPair no final do meu primeiro ano, mas eu era para ter ficado quase dois anos, e nesse meu segundo ano nos Estados Unidos, eu fui diagnosticada com linfoma, que é um tipo de câncer, tive que fazer quimioterapia e um monte de exames. Você imagina eu fazendo isso num plano básico, básico, básico do AuPair, né? E você vai falar, ah, Verônica, mas foi azar seu, não é com todo mundo que acontece. É aí que você se engana. Infelizmente, eu já vi outras meninas durante o intercâmbio sendo diagnosticadas com a mesma coisa que eu tive, ou com outras coisas, ou quebrando a perna, ou sofrendo um acidente, e por aí vai. Então, gente, estenda o seguro de saúde, barra viagem, que a agência oferece, procure um que englobe mais coisa, até porque seguro de saúde não é só seguro de saúde. É passagem de volta, caso você tenha que voltar antes, por algum motivo específico, e por aí vai. Tem uma reenca de coisa que cobre, né, que engloba esse seguro. Então, gente, faça isso. Eu sei que você vai falar, poxa, Verônica, mas eu já estou gastando que o intercâmbio é, sei lá, mais 400 reais? Reais. Eu acho que é mais 400 reais para estender na cultural care. Enfim, sabe, é mais uma grana, eu sei, mas quando você vê o quanto custa o hospital nesse país, eu estou nos Estados Unidos, você vai ver que os 400 reais não são nada. São, tipo, troco de bala quando você compara com o valor das contas de hospital aqui nos Estados Unidos. Então, gaste esses 400 reais, pensa que, sei lá, você paga isso em uma semana de trabalho aqui com o Malpé, sei lá, mas estenda esse seguro. Também relacionado com saúde, a próxima dica é faça um check-up antes de sair do Brasil. Vá no seu clínico geral fazer o exame de rotina, vá no ginecologista fazer o prevencivo, renove receita se você tem alguma medicação de uso contínuo, compre essas medicações de uso contínuo, às vezes o anticoncepcional para o ano todo, às vezes, sei lá, alguma medicação controlada que você já tome, e fez um antidepressivo, enfim, não sei. Vá no seu psiquiatra, veja com o seu psicólogo se vocês vão conseguir manter as consultas online, e caso você realmente traga uma medicação de uso contínuo que o seu médico prescreveu, traga a receita junto, se puder, em inglês também, porque a última coisa que você quer é ter a mala aberta cheia de comprimido branco, que você não tem como provar que são medicações realmente bonitinhas, prescritas para você, porque você tem isso, isso, isso e isso, e etc. Uma coisa que eu quero falar aqui, eu vejo muita menina trazendo antibiótico. Gente, não traga um antibiótico, tá? Eu vou falar isso um pouquinho, botar aqui o meu chapéu de médica, não traga um antibiótico. Antibiótico não é bala, antibiótico não é um antibiótico serve para tudo, não é um ah, vou tomar, né, vai que, não tem outra opção. Às vezes não vai funcionar at all, sabe, para o que você precisa. Muita gente não sabe nem direito a função de um antibiótico, daí você tomar um antibiótico assim, a Deus dará, sabe, pode causar uma resistência bacteriana. Então assim, não traga um antibiótico, antibiótico não é bala, antibiótico não, não traga um antibiótico. Mas converse com seu médico, medicações de uso contínuo, medicações que você sabe que você vai usar a longo prazo. Anticoncepcional é algo que eu super recomendo trazer porque você vai precisar ir no médico aqui para conseguir anticoncepcional aqui. E é isso, eu só queria falar isso sobre antibiótico porque eu vejo que muita gente traz e me dá um negócio porque eu acho muito perigoso tomar antibiótico sem recomendação médica. Mas é isso, esses são os meus espetacos sobre coisas que você deveria fazer antes de sair do Brasil. Se você gostou do vídeo se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Está tendo vídeo todo dia aqui em agosto. Me segue também no Instagram porque lá o conteúdo é sempre diário então eu tenho certeza que você vai gostar. Vai ver outros vídeos aqui no canal porque a gente tem muito conteúdo legal já aqui. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.